Reginaldo Rodrigues dos Santos é o nome de batismo, mas o Brasil conhece o rei do brega pelo nome artístico, Reginaldo Rossi. Nasceu no bairro dos Coelhos, área central do Recife, em 14 de fevereiro de 1944. Estudou engenharia civil e foi professor de física e de matemática. A carreira na música começou em 1964 com o grupo The Silver Jets. Depois que terminou o conjunto, eu fui ser crooner de boate. E crooner de boate, eu tinha que cantar os sucessos mundiais. Tanto fazia cantar um samba, sabe, quanto cantar. Qual é o grande sucesso do momento? Roberta. Lo sai no nevero, Roberta, escolta-me. O grande sucesso agora é Only You, The Platters. Foi uma coisa, uma loucura. Dois anos depois, passou a cantar na Jovem Guarda e gravou o primeiro disco com a música O Pão. Olha, nunca mais eu quero saber de você, mais um broto eu encontrei, diz que eu sou um pão. E essa música foi sucesso nacional antes de ser gravada. Em 50 anos de carreira, gravou 31 discos. Entre os maiores sucessos estão A Raposa e as Uvas, Em Plena Lua de Mel e Gasson. O cara leva um chifre, toma uma cachaça e vai dormir. O que está errado, sabe por quê? Porque aqui no Nordeste tem um ditado que diz Todo castigo para corno é pouco. Essa história de corno nas minhas músicas, não fui nem eu quem colocou, foi o povo que colocou. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso eu me peço atenção. O rei também tinha seus ídolos. Ele era fã de Roberto Carlos, Elvis Presley, dos Beatles e de Julio Iglesias. Quando Iglesias esteve no Recife em 1991, Rossi falou da admiração pelo cantor espanhol. Eu canto canções do Iglesias nos shows e é uma honra, um prazer maravilhoso estar com esse pessoal todo. Reginaldo também admirava outro cantor que falava a língua do povo, Valdique Soriano. Tanto que ele gravou um dos maiores sucessos de Valdique. Em junho de 1996, o rei deu um susto nos seus súditos. Ele sofreu um acidente de trânsito no bairro de Piedade. Três meses depois, voltou a cantar. O show foi na Praça do Marco Zero, no bairro do Recife, que estava lotada. Ele se emocionou ao falar do retorno aos palcos. A emoção é imensa de estar vivo em Recife, a minha cidade, minha querida cidade, com esses amigos todos que eu não posso contar. E aí não dá mais. Por mais que você se escutar, eu tinha certeza que o fim do baile na minha. Aquele bruto bonito ia me abraçar.